Melodia vale muito, né? O Luiz, na verdade, ele é tão forte na poesia dele, realmente é um tesouro. Porque, o que acontece? Quando a gente tem que escolher um nome para qualquer projeto do Luiz, se você pensar qualquer verso do Luiz, todo pode batizar incrivelmente um projeto, né? E esse foi, né? Devo de ir, né? Por exemplo, né? Fadas. Um toque de sonhar sozinho. Só nessa música a gente já vai colher milhares de pérolas. E ele era tão forte na poesia e na defesa das canções que ele interpretava, que viravam apelidos dele. Ele virou Pérola Negra, ele virou Negro Gato, que era uma canção do Getúlio Cortes que ele revisitou brilhantemente, né? Felino, né? Ébano, né? Tantas coisas que ele foi reconhecido como porque imprimia nas palavras e nos versos uma, realmente, uma digital muito ímpar. Então, vale muito mais do que peso, porque ele era magrinho e o valor dele é peso pesado. E quanto você paga pra me ver sofrer? Enquanto você força pra me derreter Sou forte feito cobra coral Semente brota em qualquer local O velho novo cartão postal Cartão postal Aquela madrugada deu em nada Deu em muito, deu em sol Aquele seu desejo Me deu medo, me deu força, me deu mal Ai, de mim, de nós dois Ai, de mim De nós dois Ai, de mim De nós dois Ai, de mim 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 De nós dois Temos um passado já marcado, não podemos juntir Beijos, namorados afirmados, não podemos mentir Ai, de mim Um, de mim Um, de nós dois Vale o quanto pesa, reza, leza Um, de nós dois Ai, de mim Um, de mim Um, de nós dois Vale o quanto pesa, reza, leza Um, de nós dois Samba A dor A dor Vale o quanto pesa, reza, leza Vale o quanto pesa, reza, leza Um, de nós dois Vale o quanto pesa, reza, leza Um, de nós dois Ai, de mim Ai, de mim De nós dois Sou peroba Sou a febre, quem sou eu Sou um morto que viveu Corpo humano que venceu Ninguém morreu Ninguém morreu Tabuletas Grandes letras Feito eu Abundantemente breu Abundantemente fel Ninguém morreu Ninguém morreu Ninguém morreu Ninguém morreu No dia seguinte No dia seguinte, o seguinte falhou A dança da morte Ninguém frequentava A cruz à distância Do povo de nada O morto mais vivo De vida privado No dia seguinte, o seguinte Falhou Sou peroba Sou a febre, quem sou eu Sou o morto que viveu Corpo humano que venceu Ninguém morreu Ninguém morreu Rune Mary Minor Abundantemente fel Ninguém morreu Ninguém morreu Ninguém morreu Conforme fiquei o tempo me embalava Se a chuva é mais forte e enchente levava Colete de couro com fio de nylon No dia seguinte, o seguinte falhou A dança da morte ninguém frequentava A cruz à distância do povo de nada O morto mais vivo de vida privado No dia seguinte, o seguinte falhou Sou o pé ou a barra Sou a febre quem sou eu Sou o morto que viveu Corpo humano que venceu Ninguém morreu Ninguém morreu Ninguém morreu Só um poeta resistente como o Luiz Um sobrevivente como o Luiz Deixa a gente num momento como esse Cantar uma letra como essa É uma ironia E uma afirmação De sobrevivente Bom Luiz era um poeta que quando chegou com Suas pérolas Negras Negras melodias Desafiou a todos Já tinha se revelado um grande Compositor Nas vozes de Gal e Betânia E se revela Um cantor excepcional E compositor mais versátil ainda Com tantas coisas lindas que ele trouxe E essa versatilidade Custou a esse sobrevivente Um questionamento Como pode um negro do Morro do Estácio Que não canta só samba Ao que Luiz respondeu Tudo me interessa E essa foi a lição que eu aprendi desde pequeno E todos nós aqui Minha orquestra maravilhosa Que escreve essa história comigo Gostamos De se tudo nos interessa Se alguém Quer matar-me de amor Que me mate no Estácio Bem no compasso Bem junto ao passo Do passista Da escola de samba Do lago do Estácio Estácio Acalmo o sentido Dos erros que faço Trago, não traço Faço, não caço O amor Da morena maldita Domingo no espaço Fico manso Amanso a dor Holiday É um dia de paz Solta o ódio Mato o amor Holiday Eu já não penso mais Se alguém Se alguém quer matar-me de amor Que me mate no Estácio Bem no compasso Bem junto ao passo Bem junto ao passo Do passista Da escola de samba Do lago do Estácio O Estácio O Estácio Acalmo o sentido Dos erros que faço Trago, não traço Trago, não traço Faço, não caço O amor O amor Da morena maldita Domingo no espaço Seguindo no espaço Se alguém quer matar-me de amor Que me mate no Estácio Bem no compasso Bem junto a passo Do passista da escola de samba Do Largo do Estácio O Estácio Acalma o sentido Dos erros que faço Trago, não traço Faço e não caço O amor Da morena maldita Domingo no espaço O Pedrinho, como era chamado no meio da minha família Eu nasci Pedro Luiz, mas só virei Pedro Luiz artisticamente mais tarde Mas o Pedrinho recebe o disco do Luiz por uma sorte muito grande Quando ele saiu Meu cunhado João trabalhava na indústria fonográfica Nós tínhamos o privilégio de receber os discos em casa Antes dele chegarem na loja E quando o LP Pérola Negra chegou Foi pra gente um encantamento Porque o Luiz tinha sido apresentado por Gal e Betânia uns anos antes Com Pérola Negra, Estácio e o Role Estácio E quando chega ao disco Além dele ser um intérprete incrível Ainda desconhecido das pessoas Revela-se também um compositor de muita diversidade Compositor de muitas facetas E aquilo foi encantador Aquilo foi definitivo pra eu me transformar Talvez até num músico Que gosta de tanta diversidade como eu sou hoje Isso foi quando eu conheci a obra de Luiz Conheci o Luiz mais tarde Parceria com o maior parceiro que o Luiz teve dessa vida Parceiro de uma vida musical inteira De Luiz Melodia e Renato Pial Cara, 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 quando vejo você de calcinha preta Você me deixa louco Você me deixa louco Você me deixa de careta Pelo telefone ouço, vejo você de vinheta Nova York, novo Brasil, novo Brasil, você mentiu É tudo espoleta Você me deixa louco, você me deixa de careta Peço um beijo, então não dá Diz pra mim o que é que há Perto, cordado, muito como aquela flor Rosa, dália, turmalina Fruto novo de se ter Escuro, acordado, te vejo de toda vez Cara, cara, quando vejo você de calcinha preta Você me deixa louco, você me deixa de careta Pelo telefone ouço, vejo você de vendeta De vendeta Você me deixa louco, você me deixa de careta Teto, careta Na Mallorca, Novo Brasil, você mentiu Tudo espoleta Você me deixa louco, você me deixa de careta Careta Peço um beijo, então não dá Diz pra mim o que é que há Escuro, acordado, te vejo de toda cor Rosa, dália, turmalina Fruto novo de se ter Escuro, acordado, te vejo de toda cor Cara, 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 cara Cara, 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 cara Essa é uma canção lindíssima Não é do primeiro álbum do Luiz Mas é daquelas canções primeiras Que a gente gosta de pegar no violão Para tocar nas rodas de violão por aí Lava roupa todo dia Que agonia Na quebrada da soleira Que chovia Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Eu entendo a juventude Transviada E o auxílio luxuoso De um pandeiro Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher não deve vacilar Cada cara representa Uma mentira Nascimento 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 Vida Morte Quem diria Eu entendo a juventude Um dia Um dia você vai chorar Vejo Vejo claras fantasias Lava roupa todo dia Que agonia Que agonia Até sonhar Até sonhar de madrugada Uma moça sem mancada Uma mulher Não deve vacilar Não deve vacilar Miguel Dias Pedro Fonseca Pedro Fonseca Elcio Cáfaro Queria contar para você Que Elcio Cáfaro Tocou com o cara Elcio é parceiraço De muitas estradas E teve Né Essa Privilégio Essa história De Ter rodado Esse país Com o Luiz E a gente vai cantar Três Coisas clássicas Dele aqui Que vem lá Do Pérola Negra E são Umas joias Do Cancioneiro Nacional Do Pérola No Vamos passear na praça Enquanto o lobo não vem Enquanto sou de ninguém Enquanto quero te ver Vamos passear na praça Enquanto sou de você Enquanto quero sofrer Curtindo dessa donzela Donzela Hoje o tempo está mais firme Abre mais meu apetite Cure e seca meu bronquite Algumas folhas de hortelã Vamos circular a praça Prenda bem esse cansaço Ainda vou passar no estácio O estácio pode lhe querer Vamos passear na praça Enquanto sou de você Enquanto quero sofrer Curtindo dessa donzela Cure e seca E seca meu bronquite Tente passar no estácio Tente passar pelo que estou Tendo te amando Tendo te amando Escreva no pano Pérola negra Tendo te amando Tendo te amando Teا limite Tem de entender tudo mais Sobre o sexo E esse meu livro querendo te empresto Escreva no quadro com palavras gigantes Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo O cor do sol vai renovar, brilhar de novo Teu sorriso e libertar Dareia preta e do arco-lis, cor de sangue, cor de sangue Cor de sangue, cor de sangue, cor de sangue O brijo meu vem com melado e decorado Cor de rosa, o sonho teu Vem dos lugares mais distantes, terras dos gigantes Super-homem, super-moscar, super-arioca Super-eu, super-eu Deixa tudo em forma, é melhor, não sei Não tem mais perigo, digo, já nem sei Ela está contigo O som e o sol, não sei O sol, não adivinha Baby, é magrelinha O sol, não adivinha Baby, é magrelinha No coração, no coração, no coração No coração, no coração, no coração do Brasil O coração, no coração, no coração do Brasil Ai, o coração do Brasil Não está fácil para o coração do Brasil, não Mas a gente segura A gente segura com o poeta Que delícia, hein? Que mimo que vocês me deram, hein? Espero que a gente esteja entregando um mimo Bem maneiro para vocês Com essas pérolas do Luiz Bom, agora a gente tem, na verdade Uma estreia intergaláctica A Jane, querida parceira do Luiz Companheira do Luiz Por quatro décadas Que foi uma pessoa extremamente gentil E nos acolheu para realizar esse projeto Desde que ele começou Como Pérolas Negras Que era o nome, que era uma homenagem Ao primeiro disco Nos trazendo outras coisas A Jane foi muito acolhedora E nos contou histórias incríveis Contou Que o Luiz era muito Na verdade Muitos amigos Queridos E próximos Falaram Luiz Por que você não faz terapia? E aí o Luiz perguntava Quanto é que o terapeuta vai me pagar Para eu contar minhas histórias para ele? Essa é uma história boa Divertida Luiz que passou a fazer as músicas assoviando E essa canção agora Foi um privilégio Realmente que a gente teve De cantar uma canção Que o Luiz não chegou a gravar Foi uma canção Que a letra foi vetada Pela ditadura militar E A Jane Quando soube Que a gente ia lançar Uma versão de luxo do álbum Ela então Nos ofereceu Essa canção Que chama-se Feto, Poeta do Borro O Luiz nunca mais quis pegar Nessa canção A Jane Cantarulou ela para mim E a gente Vai entregar desse jeito aqui para vocês Esta santa Este rosto Esta madrugada Esta dança E esse rosto Essa mão gelada Este atento Ouço o passo pelos corredores Este feto Este sangue Banha água na barra Este teto Esse morro é a minha escola Nesse passo Pra chegar no Estácio Até demora Nesse papo Pra chegar no Estácio Até demora Nesse asfalto Pra chegar no Estácio Até demora Carnaval 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 Fantas Fantasias são muitas barrigas do nosso Brasil Maravilhosa De cada barriga Um poeta sorriu É o morro do Estácio Do nosso Brasil Maravilhosa Cheia De encantos mil Maravilhosa Maravilhosa Cheia 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 E cheia Cristina Nori Eva E Pr charged Vi And уже 這一 turn Boa Pr Qui Cole Pe Já que essa música nos levou para a Baía de Guanabara, nada melhor do que dar um pulo até paquetar o nosso rock em ronda, não? Essa eles gostam, os caras gostam de rock. Eu também. O sol vermelho é o clarão do dia, da ilha longa de paquetar, domingo, santo ou qualquer dia. Paquetar, paquetar, os novos velhos tempos de férias, cinema, atração que sumiu, batismo, elegância paterna. Paquetar, paquetar, a noite é brincadeira do dia, o dia é brincadeira do mar, o mar é brincadeira da vida. Paquetar, 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 uuuh! O sol vermelho é o clarão do dia, da ilha longa de paquetar, domingo, santo ou qualquer dia. Paquetar, paquetar, os novos velhos tempos de férias, cinema, atração que sumiu, machismo, elegância paterna. Paquetar, paquetar, a noite é brincadeira do dia, o dia é brincadeira do mar, o mar é brincadeira da vida. Paquetar, paquetar, uuuh! Não posso ir pra lá, Paraguai, eu para. Menino de cá, faço tempo parar. Eu posso parar, qualquer hora posso. Um dia todo posso acalmar. Moral é natural, café da capital, da ilha longa nova de lá. Moral é natural, café da capital, da roupa nova que usa aqui. Moral é natural, café da capital, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Essa missão de levar a obra do Luiz mais e mais além. Ele, o Chico, como a mãe, como o Luiz, são artistas desencostados do chão. Isso é muito bonito de ver e de aprender com esses artistas que flutuam. Entre fadas e pássaros. Isso é muito bonito de ver e de aprender com esses artistas. O fada, borboleta ou fada, canção. As ilusões fartas da fada com varinha virei ou não. Rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de adão. Devo de ir fadas, inseto voo em cego sem direção. Eu bem te vi, nada da fada borboleta ou fada canção. As ilusões fartas de fada com varinha virei condão. Rabo de pipa, olho de vidro, pra suportar uma costela de adão. Tô aqui de sonhar sozinho Te leva a qualquer direção De flauta, remo ou moinho De passo a passo, passo Tô aqui de sonhar sozinho Te leva a qualquer direção De flauta, remo ou moinho De passo a passo Um toque de sonhar sozinho Te leva a qualquer direção De flauta, remo ou moinho De passo a passo, passo Um toque de sonhar sozinho Te leva a qualquer direção De flauta, remo ou moinho De passo a passo, passo Eram milhões de passarinhos Eram um dia encantador A quem salve meu corpo na água A quem salve o salvador O passarinho meu vizinho Onde é que vou cantar Dessa cidade em que me encontro Help De help mesmo não tem nada Chô, 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 passarinho meu vizinho Ui, ô, tô, ô, tô, tô, ô, tô Na mata o passarinho lança Um santo, né, quando for Na terra encerra o berro de um homem O ferro fere o passarinho Xô, xô, passarinho, viu? Xô, xô, passarinho, vai voltar Xô, xô, passarinho, viu? Xô, xô, passarinho, vai voltar Xô, 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 xô A gente está muito, muito feliz De poder estar tocando para você aí Nesse momento, né? Onde não estamos podendo fazer aqueles abraços E aquelas vibes É muito bom poder ter vindo aqui Juntado essa galera que desenhou Essas pinturas aqui do Luiz De uma maneira tão carinhosa E a gente estava com muita saudade disso De novo, vou dizer para vocês Que estamos aqui com Pedro Fosseca Miguel Dias Elcio Cáfaro Lando, querido, Rafael Lando Elô, a todos vocês Todos vocês aqui do Mimo Muito obrigado De estar nesse teatro que eu adoro Estar no teatro que eu adoro Nesse teatro que eu adoro E poder levar até a casa de cada um Um pouco dessa Dessa coisa que a gente gosta de fazer Com esse repertório precioso do Luiz Essa canção é uma canção que ele ensinou para a gente Que era do pai dele Do Oswaldo Melodia Simbora O Maura Vem matar minha saudade Não tenho felicidade Desde o dia em que me abandonou O meu prazer É viver embriagado Só assim esse coitado Não recordo o que passou Ô Maura Vem matar minha saudade Não tenho felicidade Desde o dia em que me abandonou O meu prazer É viver embriagado Só assim esse coitado Não recordo o que passou Tu não te lembra Da nossa felicidade Ao princípio da amizade Nosso amor era uma flor Pois só resta Para minha grande mágoa Pois meus olhos rasos d'água Nunca mais se enxugou Música Música Se inscreva no canal Oh, Maura, vem matar minha saudade Não tenho felicidade Desde o dia em que me abandonou O meu prazer é viver embriagado Só assim esse coitado Não recordo o que passou Tu não te lembras da nossa felicidade Ao princípio da amizade Nosso amor era uma flor Hoje só resta para minha grande mágoa Pois meus olhos rasos d'água Nunca mais se enxugou Pois meus olhos rasos d'água Nunca mais se enxugou Pois meus olhos rasos d'água Nunca mais se enxugou Muito bem Bom, e assim como ele interpretou o Osvaldo, pai dele, dessa maneira incrível Ele também nos entregou Como era um grande intérprete Entregou essa pérola do Zequete Que estaria completando 100 anos Esse ano é uma controvérsia Se ele nasceu em setembro Mas ele foi registrado em outubro Dia 4 de outubro Seria libriano como eu Zequete A voz do morro A voz do Brasil Eu sou o samba A voz do morro Sou eu mesmo sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões De corações brasileiros Mais um samba Queremos samba Quem está pedindo é a voz Do povo no país Salve o samba Vamos cantando Essa melodia pro Brasil feliz Eu sou o samba A voz do morro Sou eu mesmo sim senhor Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Para milhões De corações brasileiros De corações brasileiros Salve o samba Queremos samba Quem está pedindo é a voz Do povo de um país Mais um samba Vamos cantando Essa melodia pro Brasil feliz O samba O samba Quero mostrar ao mundo que tem o valor Eu sou o rei dos terreiros Eu sou o samba Sou natural aqui do Rio de Janeiro Sou eu quem leva a alegria Sou eu quem leva a alegria Para milhões De corações brasileiros Mais um samba Queremos samba Quem está pedindo é a voz Do povo de um país Pelo samba Vamos cantando Essa melodia pro Brasil feliz Se a gente falasse menos Talvez compreendesse mais Teatro, boate, cinema Qualquer prazer não satisfaz Palavra, figura de espanto Quanto na terra tento descansar Mas é que o tudo que se tem Não representa nada Tá na cara que o jovem tem seu automóvel O tudo que se tem não representa tudo O puro conteúdo é consideração Quem não tem não vê E não gosta de consideração Quem não vê Não sai a consideração Quem não vê Não gosta de consideração Então sai a consideração Se a gente falasse menos Se a gente falasse menos Talvez compreendesse mais Se a gente falasse menos Não gosta de consideração E não gosta de consideração Não tem e não goza de consideração Quem não vê e não goza de consideração Quem não tem, então sai a consideração Sai a consideração Leva! Muito obrigado! Se cuide, hein! Saúde! Seu nome é Evalu! Seu nome é Evalu!